Oi minha gente, tudo bem com vocês? Ai gente, hoje eu quero fofocar com vocês, eu quero conversar, eu quero desabafar. Agora são seis e pouco da manhã, deixa eu ver aqui pra ser mais exata que horas são, não vai dar pra eu ver não, mas enfim. É seis e pouco, seis e quinze talvez. E eu tô acordada desde as cinco, vocês acreditam? Eu sinto que depois que eu me tornei mãe, eu me tornei uma pessoa muito mais preocupada, eu acho que até um pouco mais ansiosa, assim. Porque eu acho que não se trata só do futuro da gente, mas também do meu filho. Eu espero muito que vocês se identifiquem com isso, porque assim, gente, nossa senhora. E quando eu tô no período menstrual, parece que é pior, sabe por quê? Parece que tudo se intensifica mais, eu fico mais nervosa, eu fico mais ansiosa, eu fico mais pensativa sobre vários assuntos. E tipo assim, rapaz, como é difícil, né cara? Ai meu Deus, é muito difícil. E hoje eu acordei cinco horas da manhã, juro pra vocês. Minto, era quatro e quarenta, porque teve uma chuva muito forte e o que é que eu pensei? Poxa, eu lavei muita roupa na mão ontem, vai molhar tudo, mas graças a Deus não molhou não. Mas assim, são coisas tão bestas que parecem que pegam na minha cabeça e eu perco o sono, sabe? E isso, gente, foi depois que eu me tornei mãe. Antes de eu ser mãe, eu não tinha algumas preocupações que eu considero até besta hoje. E eu acho que dificulta um pouco a minha vida, assim, porque eu trabalho com, sabe, com o meu cérebro. E geralmente, às vezes, eu não tô mais fazendo um tubo, sabe? E eu esqueci de tirar a extensão de cílio, gente, só tô com um dorfio grande aqui, ó. Tempo, tempo, dezembro. O tempo da gente é muito, muito pouco, assim, sabe? Mas enfim, voltando pra parte da maternidade, tá sendo muito difícil a criação de Valentim, assim, pra parte de educação, porque ele tá ficando muito fazendo tudo que ele quer. É, eu não quero, tipo, educar ele como se tivesse, sabe, desse ataque, eu não quero. Não quero, eu quero conversar mais com ele, eu quero, tipo, que ele me entenda e que eu entenda ele também. Pra gente, eu acho que no futuro vai, sei lá, vai ser uma amizade muito bonita entre mãe e filho, mas eu quero que seja uma amizade bonita, mas que ele consiga muito bem me respeitar, sabe? E que eu também consiga respeitar o espaço dele, acho que é muito importante também, né, gente? Enfim, já que eu acordei, eu pensei, eu vou fofocar com as pessoas que me assistem no canal e vou gravar um vlog, dando certo, a gente pode fazer isso sempre. Até porque esse ano, 2025, uma das minhas metas, assim, principais, é voltar pro meu canal e dividir tudo, absolutamente tudo com vocês. Acho que é muito importante isso pra mim também, que é como se fosse meu diário aqui. E sabe o que que eu percebi, gente? Tirem foto do filho de vocês, gravem vídeo do filho de vocês, enchem mesmo a câmera do celular, porque essa semana eu tava bem emotiva, sabe? E aí, eu peguei a câmera do meu celular, eu peguei o meu celular, abri no meu canal do YouTube e voltei lá atrás, o primeiro banho de Valentino Chuveiro eu gravei, sabe? Eu achei muito legal. Quando a gente morou em São Paulo também, eu gravei, que foi muito bacana. Gravei muitos momentos especiais, assim, que eu acho que é muito importante. E eu percebi que eu deveria gravar mais depois que, assim, minha mãe faleceu. Eu fui procurar um vídeo dela e eu não achei, cara. Eu não achei. Tipo, fotos recentes eu não tinha, porque simplesmente deu a louca em mim antes dela falecer e eu meio que exertei o meu celular na época, o que foi o meu maior arrependimento, porque até um dia desse eu procurava em alguém, assim, algum áudio com a voz dela, algum vídeo, alguma coisa, deve existir, mas eu não sei aonde. Então, eu acho que é uma coisa que, assim, precisa ter muita foto. Tirem muitas fotos suas, dos filhos de vocês, do marido de vocês, do amor da vida de vocês, assim, sabe? Porque é muito importante vocês lembrarem desse momento, a gente ter esse momento pra lembrar. Enfim, é a minha fofoca, né? A fofoca é tipo dos abafos mesmo, né? Mas, enfim, gente, como é muito cedo, o Hugo e o Valentim ainda estão dormindo, eu agora vou me ajeitar pra ir pra academia. Eu já tomei meu whey e eu comecei na academia de novo, né? Inclusive, eu acho que o meu corpo já tá ficando melhorado de novo. Eu tô criando uma bundinha aqui. Enfim, agora eu vou, né, eu vou me ajeitar, separar minha roupa, tomar um banho. E olha como tá minhas olheiras, gente. É a minha sobrancelha. Minha sobrancelha tá simplesmente acabada, acabada. Porque, tipo, já é a terceira vez hoje que eu remarco a minha sobrancelha. Vocês não estão entendendo? A Jo é quem faz a minha sobrancelha. Daí, ela remarcou uma vez porque ela tinha dormido mal. Eu remarquei outra vez. Por quê? Por que eu remarquei outra vez? Enfim, gente, hoje eu tive que remarcar porque eu pego duas empresas pra gente trabalhar agora de manhã. E aí eu tenho que fazer dois rios. E eu só tenho ideia de um rio, do outro eu não tenho ideia ainda. Mas, enfim, eu vou tomar um banho, vou pra academia e aí eu vou conseguir pensar um pouquinho melhor sobre o outro rios. Eu gosto de fazer coisas mais humoradas, assim, sabe? E aí, se vocês me permitirem, eu quero mostrar tudo pra vocês, tá? Vou tomar um banho. Acho que eu vou usar essa saia aqui porque quando eu vou treinar inferiores, ela parece mais curta. Gente, eu preciso de uma camiseta porque eu tenho muita segurança com a minha axila que tá meio preta. Eu fiz duas sessões à laser. Eu fiz duas sessões à laser. Foi incrível porque clareou bastante. Só que aí a menina, eu fui marcar, ela não tinha horário. Aí eu comecei a voltar pra gileta de novo. Tá ficando tudo preta de novo. Eu detesto. O cara me dá... Eu fico muito insegura, sabe? Eu acho feio. Vou tomar banho, gente. Daqui a pouco eu volto. Eu vou tomar banho, gente. Toda vez que eu escovo a minha língua, parece que eu vou jogar pra fora de novo. E dessa vez foi muito forte. Eu não sei se foi... Que é de manhã cedo? Nossa. Eu vou ver como é que eu uso isso. Porque é um carro não ativado. Eu acho que eu tenho um tempozinho até a Tia Duda chegar. A Tia Duda vai pra academia comigo, né? Eu vou gravar pra vocês verem. E, enfim, eu vou passar isso daqui. Tia Duda vai pra vocês verem. Começamos o dia com muita emoção. Tô indo pra academia com a Tia Duda. É perto de casa. Tia Duda vai pra academia com a Tia Duda. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto